Chefe e líder órgão legislador do assunto relacionado com a celebração do Rombôto Natal, foi na laje, o crime continua muito e o bairro será. A raça até tem o crime continua muito e o bairro será, lá hoje estamos dentro do campo de trabalho, mas também estamos dentro da atividade, não é jovem será muito o crime. Estamos precisando de criação de grupos musicais, não é atividade, não é produtivo, não é jogar bola, cursos, formação, treinamento. Para levar a ser uma vez que há skills para continuar a escola, a gente participa, a gente busca aumentar a ser uma skill, a gente compete no campo de trabalho. Também é um fator determinante, a gente tem o campo de trabalho em si, mas preparação para o campo de trabalho, não é que precisa de preparação. Moloque, ex-presidente da República, José Ramos Orta Niharé, dadão o crime e a railar a menos, mas é impossível, batimos o ambalo a atentar com a violência. No ex-deputado Manuel Tilman Hateteng, o crime continua a acontecer e a celebração do Rombôto Natal, estamos lá no campo de trabalho e a jovem será, mas que cada dia na graduação, não é um barato, mas que o campo de trabalho e a jovem será, o serviço, onde a jovem será, sai frustração. Também é Manuel Tilman, o governo do Parlamento Nacional, o assunto é sério, para o debate e orçamentos do Estado de Tinenri, em Rua Ruanulo. E agora, em Rua Nulo, recebe-se em Rádio Fulang, jovem em Rua Retansona, e a área Golgota, no campo de trabalho, em Rua Sucucumoro, no PNTL, detém jovem em Rádio, e desconfia tudo ao membro do Conselho de Policiamento Comunitário, quando ir a ralau pela patrulhamento, no Ia Louron Ruanulo Recingualu Fulang, jovem e da zona membro FFDTL, e a TACITOLU. Celestina Teles, Jacinto Fuka, ZMN.